Fala pessoal, beleza? Vamos jogar um videogame, trazendo mais uma parte aí da série GTA V, dessa vez aí no controle de Travel, em parceria com o Michael, e mais uma insana missão. Então, eu dei uma resumida, eu tenho procurado trazer só as partes mais interessantes, não é só o desenrolar das missões. O importante sobre assaltar é que toda missão tem uma preparação, então isso aí fica por conta da surpresa, o que vocês vão ter que fazer, o que vocês vão ter que procurar, o que vocês vão ter que roubar, com quem vocês vão ter que falar, vocês vão descobrir quando vocês tiverem um jogo na mão. A intenção é meio que produzir um, entre aspas, trailer, do que vocês vão ver aí no game. É, não tenho muito assim a dizer sobre a missão, existe um determinado nível de dificuldade, na parte que se refere à pilotagem da moto, vocês vão entender porquê, vocês têm que executar um procedimento, e isso eu achei meio complicado, eu tive que repetir algumas vezes, assistam aí. É, tem uma outra parte também que me deu um pouco de aborrecimento, que foi o lance da fuga, né? Então, vocês vão ver como é que eles fogem, porque que é difícil. É, a princípio, vocês podem até achar que é fácil, mas tem os fatores a serem considerados ali, no decorrer da fuga, que acabam tornando o processo um pouco complicado. Mas, é mais uma missão muito legal, assim, muito legal. Gente, eu acho que GTA V dispensa qualquer comentário, porque o que se vem ouvindo e lendo a respeito do jogo, é o suficiente para que você decida adquirir o game. Mais uma vez, eu repito, é, tem 95, 99,9% de seu jogo no ano, entendeu? Eu não diria assim, porra, vai ser, porque a gente ainda tem que ver. Assassin's Creed, Assassin's Creed, The Black Flag e Watch A Dog, entendeu? São dois jogos que estão me causando extrema ansiedade. É, é bem provável que eu adquira esses dois, esses dois jogos para os próximos sistemas, ou seja, é, PS4 e Xbox One. É, então fiquem ligados aí, porque muito em breve a gente já vai estar com os consoles aí e fazendo o gameplay das preciosidades que serão lançadas aí para os dois consoles. É, é, em função, em função da viagem que eu vou fazer, de repente eu consiga trazer muito mais do que simplesmente, é, novidades nesse aspecto aí. Vou procurar fazer vídeos aí da minha aventura na terra do Tio Sam. Mike, oh yeah, outra coisa para o seu shopping, Douglas. Vou levar alguns bobs, ok? Então pessoal, eu não vou ficar aí com vocês até o final do vídeo. É, acho que eu já falei o que, de repente, deveria ser dito, ou de repente falei até mais o que deveria ser dito, se por acaso isso aconteceu eu peço desculpa. Então não esqueçam de deixar o seu like aí, tá, o seu gostei. É, favoritar nossos vídeos, deixar seus comentários, dicas, sugestões, críticas, tudo que for, tudo que for, é, que for da vontade de vocês aí, porque aqui, a diferença é quem faz é você. Fique com Deus aí, até o próximo vídeo, um grande abraço. Oh, come on, come on! Shit, 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 shit! Howdy! There's a new conductor on this train. You on the water? Sure, just caught a fish. Let me know when you need me. Got it? Eat it? Be under that fucking bridge. When we go past Toledo Station, whole of Merriweather's gonna be on to us. We've been rerouted! Sorry! Em, Em, I ain't far out. You under the bridge? Approaching the inlet now. I'm powered through to the bridge. I'm so I'm so I'm I'm O que você está fazendo? Estou vivendo a vida, meu amigo! Este é um lugar que você escolheu! Aproveite agora, porque está começando a agarrar o fogo! Oh, cê! Cê! O que você escolheu? O movimento está chegando rapidamente. O score está chegando... Ah, vamos lá, Mikey! Eu vou ser tão rápido como posso. Eu tenho que fazer uma operação salvagem aqui. Gostei! Vocês estão lá começando? Descute o meu coração, eu estou planejando! Você quer trocar os lugares? Peguei algo já! Ei, você não me motiva! Estou movendo o rápido que eu posso! Eles têm os atos no caminho! Você ainda tem aquele escopo de termos no seu rifle? Find os atos com eles antes de encontrar eu! Eu tenho um dos bastidores! Os snipers estão descansados! Então não deixe isso manter você! Nós não podemos escutar aqui, vamos nos movendo! Estou procurando! Estou procurando! Eles estão escutando agora! Estou procurando! Estou procurando algo! Ei! Você certeza sobre esse cargo? Eu tenho que continuar procurando! Estou procurando-os 실 Aspre didnos! São muitos artigos! Estou procurando para ditâres para kinda deinski! Estou procurando para встретá-os com stomps! Não pode ser tão bem difícil encontrar rar nas bicicletas! Estou conf côrop Menschas marar com risco! All aboard! Come on, let's go! Downriver! Lámonos! They got some boats after us! Get these boats off of us! They got knives on land! Nature, you're right, it's a beautiful thing. There's nothing natural about this. Nada. We gotta deal with this boat! Hey, help! Good thing you changed flow. You couldn't have done this without that weird best thing! No! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 AFTER DANCE I ещё Se respeitar essa senhora e eu não vou pegar ela de volta. Obrigado. Só lembre-se, eu vou manter o meu olho em você cada um ponto de caminho, ok? Claro, claro. E se esse cara... F***ing cheats a ela mais uma vez... Eu não sei o que eu vou fazer. Você sabe, Trevor, nós todos conhecemos que você não é o marionário. Mas, hey, é ótimo estar de volta no business, hein? Vamos lá. Vamos lá. A grandeza! A grandeza! A grandeza!